E agora, o último exercício, a gente vai trabalhar com a divisão, tá? Porque na divisão também vale a regra de sinal, ok? Então, vamos lá, ó, aqui, o 36 é positivo e o 4 também é positivo. Então, eu tenho dois números com o mesmo sinal. Se os dois têm o mesmo sinal, eu sei que é só fazer a divisão e o resultado vai dar positivo, porque os sinais dos números são iguais. Então, basta dividir 36 por 4. 36 dividido por 4, 9. Então, o resultado dessa conta é 9 positivo, tudo bem? O próximo, 36 é positivo, o 4 é negativo. Então, eu tenho um positivo, um negativo. Os sinais são diferentes. Se são números com sinais diferentes, eu já sei que o resultado vai dar negativo. 36 dividido por 4, 9. Então, deu menos 9, tudo bem? Agora, eu tenho menos 36, que é negativo, e 4 positivo. Então, sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, eu já sei que o resultado dessa conta é negativo. 36 dividido por 4, 9, certo? O próximo é menos 36 e menos 4. Sinais iguais, ó. Os dois são negativos. Se eu tenho sinais iguais, eu já sei que o resultado é positivo. E 36 dividido por 4 é 9 positivo. Aqui, nos próximos, vai aparecer colchetes. Então, primeiro, eu tenho que fazer o que está dentro do colchete. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer a divisão que está dentro do colchete. Eu tenho 27 positivo e 3 negativo. Sinais diferentes. Então, se os sinais são diferentes, eu já sei que o resultado é negativo. 27 dividido por 3, 9. Aí, eu copio o que está fora do colchete. Então, ó, dividido por 3, ó. Só copiei. Coloquei o resultado da divisão que estava dentro do colchete. O outro, eu só copiei. E aí, faço a divisão. Agora, eu tenho números com sinais diferentes. Menos 9 e 3 positivos. Se os sinais são diferentes, eu já sei que vai dar um resultado negativo. Menos 9 dividido por 3 vai ser menos 3. Porque daí, já sabendo que sinais diferentes dá negativo, é só fazer a divisão. 9 dividido por 3, que dá 3, tá? Aqui, mesma coisa. Primeiro, a gente faz o que está dentro do colchete, tá? Então, ó, eu tenho 125 positivo dividido por menos 5, né? Que é um número negativo. Então, os sinais desses números são diferentes. Então, eu já sei que vai dar negativo. 125 dividido por 5 é 25. Então, ó, coloquei o resultado da divisão que estava dentro do colchete. E vou copiar o que falta aqui, que está fora do colchete, que é o menos 5. Então, agora, eu vou dividir menos 25 por menos 5. Eu estou dividindo dois números que têm o mesmo sinal. Se eles têm o mesmo sinal, eu já sei que o resultado da conta vai ser positivo. Então, é só dividir 25 por 5, que dá 5 positivo. Tudo bem, pessoal, até aqui? A letra G e a letra H, mesma coisa. Primeiro, faz a divisão que está dentro do colchete, copia o que está fora e faz a segunda divisão. Na letra H, mesma coisa também, tá bom? Primeiro que está dentro do colchete, coloco o resultado, copia o que está fora do colchete e faz a segunda divisão. O G e o H é igualzinho à letra E e F. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Uma boa atividade. Precisando de alguma coisa, é só entrar em contato. E aí E aí